A cidade de São Paulo também vai fazer parte dos Jogos Olímpicos. Hoje o Ministério da Justiça e Cidadania entregou equipamentos e um plano tático de segurança para as competições. Foram entregues equipamentos de segurança como veículos, coletes, armamentos e scanners. Os investimentos são de 12 milhões e meio de reais. Após os Jogos Olímpicos, tudo será utilizado pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. O Estado recebeu também o plano tático integrado de segurança pública e defesa civil para os Jogos e a passagem da tocha olímpica. O Ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, destacou o trabalho em conjunto dos órgãos de segurança. É total cooperação, é total trabalho em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública aqui em São Paulo, Polícia Militar, Polícia Civil e nós podemos assegurar que há pouco mais de um mês para o início das Olimpíadas e menos do que isso, 15 dias para a chegada de várias delegações, o Brasil está totalmente preparado. O ministro Alexandre de Moraes disse ainda que até o fim desta semana devem ser liberados 2 bilhões e 900 milhões de reais para regularizar pagamentos das forças policiais do Rio de Janeiro.